O toque do tambor faz a dele acelerar Meu coração incenteia Abrazando o calor da paixão Brisma de luz da evolução Como brancos grãos de areia Garantido expressa na alma os sons da emoção É farol da escuridão Desafia o seu ritmo Meu foi garantido a lei da visão Agora vou cantar e te amar Malque o teu corpo e balanceia Ocupa o espaço de brincar com a minha aldeia O canto vai rimar pra dançar Com estilos de brancos e que rodeia Com minha defesa o garantido vou verá No chão de amor, no estrador A lenda é o bebeiro que centelha Se dá o fluir da poesia em suas veias E tudo vai brilhar no luar Com o povo encarnado que anseia Verão garantido eternamente campeão O toque do tambor faz a dele acelerar Meu coração incenteia Abrazando o calor da paixão Brisma de luz da evolução Como brancos grãos de areia Garantido expressa na alma os sons da emoção É farol da escuridão Desafia o seu ritmo Meu foi garantido a lei da visão Agora vou cantar e te amar Malque o teu corpo e balanceia Ocupa o espaço de brincar com a minha aldeia O canto vai rimar pra dançar Com estilos de brancos e que rodeia Com minha defesa o garantido vou verá No chão de amor, no estrador A lenda é o bebeiro que centelha Se dá o fluir da poesia em suas veias E tudo vai brilhar no luar Com o povo encarnado que anseia Verão garantido eternamente campeão Oh, 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 oh